Você já usou uma videochamada para tudo, né? Agora a Macrobaby traz mais uma grande novidade, o Enxoval Virtual. Você vai poder realizar suas compras por videochamada e receber tudo aí no Brasil ou nos Estados Unidos, seja em sua casa ou em seu trabalho. Aqui no site www.macrobabyenxovalvirtual.com, você irá preencher seu cadastro informando tudo, a data que você quer efetuar sua compra pelo Enxoval Virtual e tudo mais. Aqui você terá a opção de horas que você irá necessitar para efetuar suas compras e os seus dados do cartão de crédito. Em seguida, faça o download do nosso Baby Checklist, com várias dicas para montar o seu Enxoval. Entre em contato conosco por e-mail ou por telefone para agendar o seu Enxoval Virtual. Pelo nosso e-mail, saque.macrobaby.com, ou pelos nossos telefones em São Paulo, Rio de Janeiro ou nos Estados Unidos. Durante 3 horas, você terá atendimento personalizado com uma de nossas vendedoras para tirar suas dúvidas e ajudar em suas compras. Precisando, você poderá acrescentar mais tempo em seu atendimento. Imagine só poder escolher milhares de itens da Macrobaby via internet e receber tudo no conforto do seu lar. Compra realizada. Agora é hora de ir ao caixa. Mas não se preocupe, pois no Enxoval Virtual, tudo é muito fácil. Você irá acompanhar todo o Checkout. Efetuaremos o pagamento com os dados do seu cartão de crédito ou do Travel Money e pronto! Sua compra foi efetuada com sucesso. Agora, nosso setor de Customer Service entrará em contato em até 24 horas para informar o valor do frete para envio no Brasil, que chegará entre 30 e 45 dias, dependendo da localidade. Se você preferir, poderá nomear alguém para retirar sua encomenda em nosso Pickup Center. Ou então, podemos enviar para qualquer cidade nos Estados Unidos. É você quem escolhe! Em seguida, nossa equipe irá embalar suas compras com todo o carinho, para que chegue tudo certinho na porta de sua casa. Enxoval Virtual. Mais um serviço de qualidade com a marca Macrobaby.